Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É galera, o chat de PT deu muito trabalho da última vez Essa inteligência artificial aí do OpenAI Que é uma tecnologia fantástica, né? Tirando as brincadeiras que a gente faz aqui com o xadrez Poxa, o que tem ajudado aí nas mais diversas áreas A turma tá descobrindo as melhores formas de usar essa tecnologia Que ela, na verdade, ela treinou com muitos dos dados aí de anos da Google E ela responde aí qualquer coisa sobre qualquer assunto com muita propriedade Pessoal, é fantástico Agora, o xadrez é uma tarefa muito específica A gente viu que ela apanhou Agora eu vou dar uma ajudinha aqui no chat de PT Nós vamos jogar uma partida contra essa inteligência artificial Só que eu vou fazer o seguinte, galera Eu criei um pequeno código aqui Eu não vou explicar o código aqui pra esse vídeo não ficar gigantesco Mas eu vou deixar o código aí pros entusiastas aí de Python e tudo mais Mas é um código simples, aonde a gente vai criar um tabuleiro, tá? E a gente vai passar os lances pra esse tabuleiro E o tabuleiro vai devolver pra gente uma frase Dizendo, olha, chat de PT Os lances que foram jogados até agora foram esse, esse, esse e esse Os lances legais dessa posição são essa lista E você tem que escolher um lance aqui dessa lista de lances legais Tá bom? Vamos fazer esse teste aí E vamos ver o que que acontece Pronto As black, I would suggest Ok, respondeu aqui o lance E5 Vamos lá no tabuleiro então E eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Eu joguei o lance E4 E essa engine aqui jogou o lance E5 Agora eu vou fazer o lance cavalo aqui em F3 E vamos ver o que que essa engine vai responder Muito bem, eu vou passar aqui os lances legais E vamos lá, fez o lance então Cavalo em F6 Opa, que que é isso? Jogou uma Petrofi aqui Vamos lá no tabuleiro ver isso Que chique, hein? Pela primeira vez eu vejo o chat de PT saindo da abertura Rui Lopes Que loucura, hein? Então vamos lá, vamos encarar essa Petrofi aí Vamos jogar a linha principal, o cavalo por E5 Vamos lá colocar aqui o texto que eu já rodei no meu programinha Claro que na edição eu cortei Olha aí, eu recomendo jogar o lance 3 Ele já quer jogar o lance 3, galera Mas pera aí, deixa eu ver se passamos os lances certos aqui, ó Ah, tá certo, é o lance 3 Eu que viajei Olha aí, olha aí, rapaz Vai jogar o lance D6 É o melhor lance mesmo da Petrofi Vamos lá no tabuleiro, ó Viajei agora, hein? Jogou o melhor lance aqui E eu vou voltar o cavalo aqui pra F3 Gostei, hein? Tá indo bem a engine aqui Ela ainda explicou o lance e tudo mais Vambora E vamos passar o lance pra ela Vamos ver Como preto eu jogaria o lance de cavalo F6, D7 Não, uma novidade teórica aqui da Rui Lopes A gente vai ver Vamos ver a explicação Deixa eu mostrar pra vocês o que ele tá falando O absurdo que ele tá falando Caraca, velho Ele quer jogar o cavalo de F em D7 Não é nem o cavalo de B É o cavalo de F em D7 E ele deu uma explicação A gente tá diante de uma novidade teórica aqui Vamos ver de novo essa explicação Esse movimento desenvolve o cavalo para uma casa onde ele ficará bem colocado E defenderá o vulnerável peão de E5 Que eu já capturei, por sinal Adicionalmente, o cavalo pode ser usado para futuros empreendimentos aqui Na posição das brancas e também potenciais ataques na ala do rei Caraca, é o xadrez 2.0 Movendo o cavalo pra D7 As pretas também se preparam para desenvolver o bispo de casas escuras E controlar as casas centrais Cara, você ouve uma pessoa falando isso Imagina o professor da escola Você imagina que esse tia 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 Você vai querer aprender com ele Ele fala esse negócio pra você agora e tal Além de tudo, você vai preparar esse cavalo pra atacar na ala do rei E o bispo de casas escuras vai se desenvolver Que loucura O negócio fala com tanta propriedade que você até acredita aqui Vambora, vamos fazer aqui esse lance então Cavalo de F em D7 E aqui eu vou jogar D4 Vamos buscar aqui o centro Vamos nessa então Que isso Vamos colocar lá no chat PT Que loucura Ele vai jogar o que? D7B6 Pelo menos parece ser um lance legal Parece que ele está escolhendo os lances legais Vamos ver Agora vamos ver a explicação Vamos ver o lance e vamos voltar aqui na explicação Ele quer jogar o lance D7B6 Cara, que espetáculo isso Pera aí, eu não fiz meu lance Que espetáculo Essa variante nova da Petrofi Eu quero mandar isso daqui pro grande mestre André Diamante Depois ver o que ele acha dessa novidade teórica Ele que tem o curso da Petrofi e tudo mais Aliás, se você quer melhorar no xadrez Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo os cursos Aqui o combo 2.0 com o grande mestre André Diamante Tá bom? E a Petrofi inclusive está lá Galera, cavalo B6 foi jogado E vamos ver agora a explicação aqui Essa é a melhor parte Esse movimento desenvolve o bispo Olha a noção Olha que da hora Esse movimento desenvolve o bispo É verdade, deve ser o bispo de casas claras Vamos tentar entender o que ele está É, na verdade ele sai da frente do bispo de casas claras Não é que desenvolve o bispo Desenvolver é tirar a peça da casa inicial Mas de repente a gente está diante de uma nova compreensão do jogo Esse lance desenvolve o bispo e ajuda a controlar o centro É uma ideia comum na defesa francesa Para tirar o bispo para a casa de B7 Galera Ele ia atacar o peão de E5 Olha só o que ele falou Esse lance ajuda o desenvolvimento do bispo para B7 Na verdade se enterrou esse bispo Se ele quer uma ideia comum na defesa francesa Para que o bispo de B7 Fique protegendo o peão de E5 Que já foi capturado Que já foi capturado Esse é o lance A explicação do chat piti Do lance cavalo B6 Esse negócio está ficando tenso aqui Está tenso Agora vamos nessa Vamos bolar um lance aqui Eu não posso jogar bispo C4 Será que é isso? A ideia da engenharia Eu vou jogar bispo D3 aqui então E vamos seguir a partida Muito bem galera Está divertido demais isso daqui Vamos ver o que vai acontecer agora Ele está sendo obrigado a escolher os lances legais aqui T8 F6 Vai jogar dama em F6 Colocando pressão no peão das brancas em E5 Se eu tivesse um peão em E5 Eu ia pegar essa dama Pena que eu não tenho Que está vulnerável ao ataque Esse lance também prepara o desenvolvimento Do cavalo preto para F6 Do cavalo para F6 E coloca pressão adicional no peão de E5 Dando as pretas mais controle do centro do tabuleiro Essas aplicações são geniais Parece sabe o que? Feedback de degustação de vinho Daqueles aplicativos Cada um fala uma besteira diferente Agora aqui é o seguinte Dama F6 Atacando o peão das brancas em E5 Ainda bem Sorte dele que não tem o peão em E5 Acho que ele está ajudando a controlar a casa de E5 Mas eu posso inclusive jogar esse lance Ele falou tanto disso que eu vou jogar E ele falou que ajuda a desenvolver o cavalo para F6 Eu não sei como Porque tirou a casa do cavalo Está melhor que degustação de vinho De feedback de vinho Dos aplicativos de vinho Frutado amadeirado Com notas de tabasco Aí o outro lá Temperado com taninos resistente É uma berê Você quer dar risada algum dia? Dá uma olhada nos feedbacks E é um diferente do outro Está parecendo isso daqui Agora vamos lá Dama em F6 foi jogado Eu vou jogar E5 aqui Não quero nem saber Vamos lá Então aqui fazer o lance Muito bem Já rodei aqui o script Vamos colar aqui no chat Olha lá Como é vez das pretas jogarem Eu vou recomendar o lance F6 E4 Mas espera aí Não pode estar como lance legal isso F6 Não tem F6 E4 Ele está dando um sambarilove aqui Ele está dando um sambarilove galera Todos os lances de dama Todos os lances de dama Vamos lá no tabuleiro Todos os lances de dama Não tem como ela vir para E4 aqui E não está nos nossos lances legais Notem F6 Não tem o lance F6 E4 Então aqui ele já tentou dar um sambarilove Vamos ver o que está acontecendo E mesmo se ele pudesse seria ruim Is not Eu vou falar Esse lance não está Na lista de lances legais Você tem que escolher O lance da lista Nesse caso Eu prefiro o lance F6 E7 Escapou com a dama Melhorou Melhorou Esse lance Ataca o peão em E5 E prepara para fazer o rock Vamos lá Meu Deus do céu As explicações são geniais As explicações são geniais Eu vou fazer o rock aqui Vamos embora Vamos fazer aqui o rock Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui então O nosso rock Olha lá Jogou rápido agora Bispo F5 Bispo F5 Esse lance O legal é que todo lance dele Ataca o peão de E5 O lance de bispo de casas claras Vai atacar o meu peão Da casa escura Esse lance Ataca o peão em E5 E coloca a pressão Na posição do adversário Também libera a casa de D7 Para o cavalo Que pode ser um potencial alvo De lances futuros Sensacional Sensacional Então é o seguinte Ele jogou bispo em F5 Sacrificando bispo Mas ele justificou Que ele deu a casa de D7 Para o cavalo Então vamos lá Meu Deus do céu Eu tenho que dar esse script Para a galera Vai todo mundo ganhar Do chat bit agora Bispo F5 foi jogado Deixa eu ver se foi esse O lance mesmo É bispo F5 Beleza Vamos embora Beleza Rodamos aqui Bispo por bispo E vamos ver o que ele joga agora E qual a explicação sensacional Nessa situação Eu quero jogar o lance E7 E6 A ideia Por trás Vamos lá Vamos ver Vamos voltar aqui no tabuleiro Eu joguei esse lance E agora ele está jogando Dama em E6 Aqui na cara do meu bispo E nós vamos ver A explicação agora Desse sacrifício De dama Aqui Vamos dar uma olhada Na explicação aqui Vamos lá A ideia Por trás desse lance É continuar a desenvolver As peças E preparar Para rocar É verdade Agora dá para ele rocar E também Mantendo o centro fechado Olha que sensacional Ao jogar O lance E7 E6 O peão das pretas Em E7 Que é uma dama Ajuda a controlar o centro E também abre a diagonal Do bispo de casas escuras Em C8 Em C8 Bispo de casas escuras Em C8 Que é uma casa clara A potencialmente Entrar no jogo Espetáculo Eu não tenho mais o que falar aqui Vamos só liquidar Aqui essa partida Bispo por E6 Será jogado Mas o legal é que Dessa maneira Ele tem que jogar Nas minhas regras Que são as regras Do xadrez mesmo E não do xadrez Do 2.0 Olha lá Ele fez o rock Pera aí Ele pode fazer o rock aqui Ele não tirou o bispo ainda Pera aí Ou minha memória É Ele não tirou o bispo ainda Vamos lá Agora ele tentou Dar um sambarilove aqui Vamos ver uma coisa H8 G8 Não está nos lances legais Cadê H8 Aqui Não tem nem H8 G8 Pera aí É lance da torre É eu que achei que era rock Ah Ele está falando que é rock Sensacional Ele vai jogar torre G8 Aqui Mas ele justifica falando Que está rocando Vamos ver essa justificativa dele Sensacional Eu vou jogar o lance Torre G8 Esse lance é conhecido Como rock Da ala do rei E é um jeito muito bom De colocar o rei em segurança E também colocar a torre No jogo mais rapidamente Fazer o rock Fazer o rock Fazer o rock na ala do rei É a opção preferida Na maioria das aberturas E ajuda a colocar o rei Em segurança Numa casa segura Enquanto ativa a torre Adicionalmente Ajuda a centralizar o rei Centralizar o rei O que é Muito mais útil Do que ter ele no canto Tá A explicação está quase boa Sobre o rock Só que não é o rock Que ele jogou Mas a explicação dele Sobre o rock Está quase boa Esse negócio De ajuda a centralizar o rei Eu acho que ele quis dizer Que é melhor do que ter o rei Em H8 Não é centralizar o rei Mas ok Vamos lá Ele jogou a torre G8 Agora E aqui a gente tem que Escolher um lance bom Agora aqui Eu estou pensando até Em sacrificar Aqui em F7 Viu Vamos abrir logo Esse rei aí Trazer o cavalo Para G5 Trazer a dama E dar mate Ou também eu posso Voltar ao bispo Jogar um bispo H3 Aqui eu gosto O que mais tem aqui Qualquer lance Deve ser bom Aqui Eu vou tirar o bispo Eu vou jogar bispo H3 Vambora Sacrificar ali Deve ser bom também Vamos nessa Muito bem Já rodei aqui o script E vamos lá Eu vou escolher E8 D8 O que ele fez Um lance de rei Rei D8 Esta é conhecida Como a defesa índia do rei Defesa índia do rei Onde as pretas Movimentam o rei Para D8 Para se preparar Para fazer rock Na ala do rei Vocês gostaram Dessa explicação? Esse aqui Ele falou o seguinte Eu vou jogar Rei D8 Que é um lance Típico Da defesa índia do rei Que prepara Para rocar Na ala do rei Ainda bem Que ele tem que jogar Sob as nossas regras Senão estava frito Aqui Rei D8 foi jogado É bom que saiu mesmo Do centro Não foi um lance ruim não Eu até achei Que foi um lance bom Mas a explicação Foi espetacular Agora pessoal Vamos ativar Nossas peças A gente está com pouca peça Aqui Vou jogar um cavalo C3 Aqui Pronto Cavalo C3 jogado Vamos ver Nessa situação Eu escolho o lance Cavalo C6 Esse lance Traz O bispo De casas claras Ah não Ele está desenvolvendo Cavalo Aqui Nós já vamos ver o lance E ajuda a controlar Casas centrais Também prepara A possibilidade De desenvolver A dama Para a casa de D7 A dama Que já não está Mais no tabuleiro Que colocaria a pressão Na posição das negras Esse lance também Abre espaço Para o rei E proporciona Uma sólida base Para a estrutura De peões Portanto Cavalo C6 É a escolha Sólida Da posição Aqui Eu adorei As explicações Elas são convincentes Elas podem convencer Qualquer pessoa Que está começando No xadrez Está aí o perigo Está aí o perigo A explicação É sensacional Aqui Bom galera Vamos continuar Desenvolvendo peça Vou jogar um bispo Cheque Capivara Não pode ver Cheque Bispo G5 Muito bem Vamos nessa Opa Too many requests Olha que danado Chatpt Vazou galera Vazou Eu coloquei aqui Qual foi o lance dele Ele vazou galera Que que é isso Você está brincando Um negócio desse Chatpt Escapou por pouco Escapou por pouco Dessa Too many requests Ele deu jeito Aqui Ele não perde nunca A verdade é essa Esse engine Não perde nunca Mas Eu já pensei O que eu vou fazer Aqui na próxima vez Eu vou fazer ele jogar Via API Não vou mais Colocar no site Dele aqui Aí Eu tenho crédito Na conta Por mais que eu pague Para jogar Ele não vai conseguir Escapar da próxima E vai ficar até mais dinâmico De jogar contra ele Tudo numa tela só Pensei isso agora Jogar tudo na tela do Python Via API Trago lá o DaVinci Que é a engine principal Aqui da OpenAI Que é usada no Chatpt E vou jogar Teremos Teremos Não vai ficar assim Não vai ficar assim Essa história galera Acreditem no que eu estou falando Nós teremos ainda Eu não estou Satisfeito Enquanto eu não vencer Aí O Chatpt Das maneiras legais Das maneiras legais Dentro das regras do xadrez Eu não descanso Chatpt Você escapou por hoje Mas Vai ter uma hora Que você vai abandonar Meu amigo Abandonar Porque não dá mais Beleza galera É isso Espero que vocês tenham gostado Aqui Desse vídeo Da nossa busca Por vencer o Chatpt No xadrez real E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu